isso só tá de cabeça pra baixo deixa em pé rapaz, eu vou ter que fazer um curso depois contigo pessoal boa noite agora a live já tá começando a bombar Facebook aqui já tem mais de mil pessoas aqui no Instagram tá subindo, 831 boa noite pessoal uma honra poder estar aqui falando com todos vocês hoje, com o nosso senador Marco Rogério que tá apanhando até agora aqui na câmera você não conta pra ninguém depois essa, viu? eu vou apagar a live apaga lá, não mostra vamos lá, pessoal eu peço desculpas pelo atraso mas é que realmente eu nunca tinha feito nesse modelo aqui usando o StreamYard, antigamente a gente usava muito o Hangout pelo YouTube mas nunca tinha utilizado e assim, o senador Marco Rogério tá sendo a nossa cobaia senador, pra mim é um prazer poder pra mim é um prazer poder contar eu ia te chamar de senhor mas eu acho que a gente tem quase a mesma idade eu tenho 39 anos é um prazer poder contar contigo aqui é um cara que você não tem noção do quanto você é admirado na política admirado pelo Brasil inteiro aqui no Rio de Janeiro só se fala é Marcos Rogério as pessoas falam até que Marcos Rogério tem que ser o sucessor do presidente Jair Bolsonaro as pessoas tem falado muito bem do seu trabalho porque realmente você tem sido um leão naquela CPI aliás a gente sempre fala que na política a gente mata um leão por dia convivendo entre cobras você tá sendo um leão que tá matando um monte de cobras convivendo entre elas e tem sido realmente uma fonte de inspiração pra muitas pessoas e sobretudo pra mim que tô na política há pouco tempo fui vereador por dois anos hoje sou deputado federal eu acompanhava o seu trabalho já como deputado e hoje como senador eu digo pra você que você tá nadando de braçada tem feito um excelente trabalho no Senado naquela CPI parabéns assim é só pra gente poder tá introduzindo aqui mas parabéns pelo seu trabalho tá muito obrigado Jordi primeiro boa noite a você a todos que estão nos acompanhando aí e peço já inicialmente desculpas aí por bater cabeça aqui com essa tecnologia tá você já é craque eu assim eu já participei de algumas lives que alguém montou chegou tudo pronto hoje eu tive que chegar a montar os dois equipamentos aqui participar com você mas um prazer grande né eu acompanho o seu trabalho você tem sido um guerreiro naquela Câmara dos Deputados uma casa onde eu estive por dois mandatos né eu fui a minha história um pouco parecida com a tua enquanto origem na Câmara de Vereadores eu fui vereador na minha cidade também dois anos e vim pra pra Câmara Federal e lá estive por dois mandatos e na última eleição disputei o Senado e você tem sido uma voz muito altiva muito firme no Parlamento eu acho que o Parlamento é um lugar que não é lugar pra murista né tem muita gente que ele vem pro Parlamento e acha que o melhor lugar pra ele estar é aquele ponto onde ele não se posiciona né nem no extremo nem no outro eu acho que especialmente no momento que a gente está vivendo né que é um momento tão desafiador eu acho que tem que ter posição sabe escolher um lado não dá pra você ficar em cima do muro né daqui a pouco o muro o muro racha cai você né tá lá no meio desse cenário todo então você tem tem sido uma voz ali muito firme eu vejo você repercutindo o trabalho da CPI eu queria ter você lá junto na CPI pra ajudar na trincheira ali porque não é um trabalho não é um trabalho fácil né quando você tem maioria em qualquer colegiado quando você trabalha com maioria então é tranquilo você você aprova requerimento né você aprova convocações solicitação de documentos né você trava alguma coisa que é desnecessária ou que não tem sentido naquela investigação mas isso quando você tem maioria no colegiado quando você é minoria a única coisa que te resta é é se posicionar com firmeza naqueles pontos que são realmente sensíveis e fazer com que a sua voz seja ouvida e respeitada mas você não consegue mudar muito o curso né da dos requerimentos aprovados então o jogo na CPI já inicialmente já digo assim tem sido pesado porque a gente não tem maioria na CPI é com certeza Marcos Rogério e é verdade a gente tinha conversado isso até um dia desses né acho que no dia que nós fomos receber a medalha que essa CPI tinha que ser mista porque aí vocês iam ter mais força nós íamos somar na equipe ali pra poder estar ajudando somar fazer coro né porque nós sabemos que ali é uma maioria de oposição que usa e abusa das prerrogativas aliás não usa nem abusa de prerrogativas abusa de um instrumento legislativo que deveria ser pra fazer uma investigação séria de um fato certo e determinado e que tem sido utilizado com fins criminosos pra utilizar-se de fins político-partidários e assim pra mim é ser uma honra poder estar lá contigo eu participei da CPI das fake news isso daí também a gente vai falar depois porque já se tem essas conversas de que após o fim da CPI do circo os senadores tem interesse a oposição em retomar os trabalhos da CPI das fake news e assim eu tenho certeza que nós somaríamos bastante lá pra falar a verdade na cara daquelas pessoas que nós sabemos que tem um passado nada nada republicano um passado na verdade de muitas tramóias de muita sujeira gente que é mais suja que pau de galinheiro né e até rimando aqui com o sobrenome do relator né Calheiros que todos sabem o seu retrospecto e querem apontar o dedo na verdade nós vimos lá nós sempre vimos por exemplo Randolph Rodrigues e outros membros da oposição atacando Renan Calheiros no passado e agora estão todas desmondadas todos os amigos aliados contra o governo Bolsonaro na sua criação de narrativas e assim você tem sido realmente um alento eu vi até pessoas falando isso aqui porque você acaba desmascarando esse sujeito e se não tivesse você o senador Flávio Bolsonaro que também que participa um pouco menos mas também fala a verdade na cara deles ali realmente a narrativa seria muito pior mas nós sabemos que a mídia ela propaga somente o que elas querem o que a mídia quer para a população e assim é nosso trabalho poder estar mostrando tudo o que acontece sobretudo quando vocês vão lá e desmascaram aqueles canalhas mas uma CPI que começou da forma que começou não poderia começar certo né senador uma CPI que começou primeiro de tudo com a interferência do Supremo Tribunal Federal com o Barroso determinando que os senadores instaurasse que o Rodrigo Pacheco presidente do Senado instaurasse essa CPI não poderia começar certo né queria que você comentasse um pouquinho sobre isso Jordi primeiro assim você tem a leitura que você faz correta porque a CPI ela começou com direcionamento primeiro começou em razão como você disse de uma interferência do STF na atuação do parlamento do Senado Federal né houve uma ordem do ministro Barroso para que a CPI fosse instalada e isso acabou fazendo com que o presidente estartasse a CPI e nesse momento quando há a ordem para instalar a CPI há uma articulação daqueles que estão hoje na CPI para que essa composição fosse uma composição majoritariamente do grupo que queria atacar o governo então assim normalmente você tem uma CPI onde os partidos fazem as indicações e você tem uma investigação que vai para todo lado você sabe CPI é sempre assim você sabe como começa e não sabe como termina é natural que seja assim porque a gente precisa lembrar que CPI é um instrumento de controle político da administração ela serve a um propósito justo um propósito importante ela é um instrumento do parlamento agora nesse caso não é ali o controle político da administração que está sendo o objeto central ali o grande lance dessa CPI é o controle eleitoral porque eles usam a CPI dentro dessa composição que foi dada a ela num jogo de desgaste de sangramento da imagem do governo para tentar de certa forma antecipar o jogo eleitoral esse é o grande lance então você tem ali um grupo de senadores que se uniram para participar dos trabalhos da CPI e que o alvo todo dia é atacar o presidente o próprio relator quando ele começa os trabalhos da CPI a primeira fala dele já é uma fala de alguém que já tinha uma sentença pronta já tinha um relatório debaixo do braço ele já chega acusando chamando de genocida para cima de tudo que é coisa e todos os dias todas as sessões da CPI ele começa o trabalho com a narrativa acusatória como é que um trabalho é legítimo dentro de qualquer comissão parlamentar de inquérito isso da Câmara de Vereadores é o Senado da República é assim que deve ser primeiro você faz a apuração você busca os fatos as evidências as provas e a partir daí você vai começar a fazer um trabalho de valoração probatória o que tem valor o que não tem valor e ao final você apresenta um relatório nesse caso não nesse caso a CPI é usada com propósito político eleitoral ela tem sido um instrumento de antecipação do jogo eleitoral essa que é a verdade agora talvez o que eles não contassem é que a sociedade brasileira estivesse acompanhando e não só acompanhando as narrativas deles mas olhando tanto que são incoerentes porque se eles estivessem desde o início Jordi fazendo um trabalho de apuração e equilibrando olha vamos apurar aqui o que aconteceu no Ministério da Saúde mas vamos ver também o que aconteceu nos estados nos municípios em todo lado nosso negócio aqui é apurar tudo o que aconteceu não eles focam no governo federal onde não há provas e acusam mesmo assim e onde há provas robustas há evidências aí não investiram veja você nós tivemos mais operações da Polícia Federal em cerca de 23 estados da federação operações em vários municípios e em estados diferentes são 23 e que apontam aí para desvios bilionários que ultrapassa a marca dos 2 bilhões de reais em suspeita de desvios de recursos da pandemia recursos que foram enviados pelo governo federal para o combate à Covid-19 e com evidências que saltam aos olhos mas isso tudo eles olham e tomam a decisão deliberada simplesmente de não investigar então não é uma investigação séria é uma investigação parcial com foco repito no jogo pré-eleitoral exatamente exatamente senador senador tem um pessoal aqui do Instagram que está falando que está com um pouquinho de eco vê se você consegue baixar o volume só de um dos celulares para ficar com o retorno de um dos celulares somente isso baixei baixei e aí pessoal se está algum se ainda está com eco bom vamos lá conforme o pessoal vai falando aqui eu peço novamente senador exatamente eu sempre digo que o Renan Calheiros ele já tem um relatório pronto já tem um relatório e toda vez que vai alguém como testemunha e que endossa a narrativa deles eles exploram aquela aquele depoimento e vão lá e botam a bola quicando o tempo inteiro para eles deixa a bola quicando mas quando tem alguém que vai contrário a narrativa deles que na verdade simplesmente não dá substância não dá subsídios para a narrativa deles eles simplesmente não querem dar continuidade ao depoimento e fazem o que fazem como já fizeram de mandar fazer a apreensão do celular como foi com Dominguete e eu sempre disse o seguinte que o que está em jogo nessa CPI é o seguinte é uma narrativa muito asquerosa que estão criando com essa CPI é uma CPI que deveria como nós sempre dizemos que a CPI era um instrumento sério para fazer investigação mas infelizmente a CPI sempre serve para isso para fazer teatro e o que estão se fazendo com essa CPI é construir um relatório para endossar essa narrativa de genocida essa narrativa maluca que não tem perna em cabeça e que além de desgastar o presidente Bolsonaro querem fazer o presidente sangrar até a eleição a mídia explora isso a mídia obviamente que está sedenta foram bilhões que pararam de ir para a grande imprensa então explora politicamente muito esses fatos até mesmo os fatos depois que foram explorados e se foram desmentidos elas não falam não noticiam que foram desmentidos então é um jogo para tanto desgastar o presidente para sangrá-lo até a reeleição e por outro lado para enviar um relatório e me corrija se eu estiver errado mas isso foi uma tese que eu construí realmente construiu um relatório para enviar para essas cortes internacionais corte interamericano de direitos humanos tribunal penal contra o presidente Bolsonaro estou certo ou estou errado? não Jody você está você está corretíssimo porque a CPI ela não tem um resultado finalístico em si mesma ela não tem poder para tornar alguém réu ela não tem poder para condenar alguém ela apenas faz ali um apanhado de informações ela tem ela tem um papel inicial de investigação é como um inquérito na polícia e talvez até um pouco menos de poderes porque no caso da polícia você ainda tem a possibilidade de representar nessa fase da apuração pela prisão de alguém no caso da CPI não a não ser que haja um flagrante no ato do depoimento mas então eles trabalham toda essa narrativa toda essa preparação para realmente fazer esse tipo de abordagem esse tipo de acusação vão encaminhar ao Ministério Público Federal vão encaminhar provavelmente a Câmara dos Deputados vão encaminhar tribunais a cortes internacionais é mais para trabalhar na ideia da narrativa Jordi isso aqui você tocou no assunto e é uma percepção sua e muito inteligente que assim o que que isso no que que isso vai implicar do ponto de vista prático para o presidente nada porque aí cada instância dessa terá que fazer o dever de casa que é apurar se realmente há elementos ou não a justificar aquele tipo de ação que deverá ser proposta ali no caso do Ministério da PGR o órgão competente a instância competente para representar criminalmente ou ainda que na esfera civil a ação civil pública seria a Procuradora Geral da República havendo elementos prossegue e não avento mandar arquivar Câmara dos Deputados havendo crime de responsabilidade a Câmara analisa faz o filtro inicial o presidente pode estartar ou não agora se você manda para um órgão internacional desse um relatório dessa natureza você gera para a campanha eleitoral vou repetir aqui você gera para a campanha eleitoral elementos para ficar lá acusar foi acusado no tribunal tal é a mesma coisa no impeachment no impeachment da presidente Dilma eles recorreram a tribunais internacionais tentando reverter o que estava acontecendo no Brasil isso não é possível a nossa constituição não permite isso o Brasil é um país soberano o Brasil é uma nação soberana não tem essa intervenção descabida mas eles vão tentar fazer isso para gerar conteúdo negativo pauta negativa o que eles talvez não entendam e não queiram entender é que assim eles não estão prejudicando com isso o presidente da república isso depõe contra a imagem do Brasil e contra o parlamento federal também contra o senado da república que força a mão que força a barra que cria narrativas a partir de fatos que não são confirmados numa investigação simples mas a sua leitura está correta senador o que eu mais tenho me indignado com essa CPI primeiro é não poder estar presente eu gostaria muito de estar com vocês lá gostaria muito bom pois é poder falar na cara desses canalhas algumas verdades mas assim o que mais me indigna é ver a parcialidade nós sabemos que uma CPI ela deveria ter guardar a parcialidade a sua isenção e nós vemos a todo momento por exemplo o senador Renan Calheiros mais sujo que o pau de galinheiros falando o tempo inteiro que ele é o relator e ele pode produzir provas nós temos momentos como esse que são gravados ele pode produzir provas temos por exemplo o presidente Omar de Lama o tempo inteiro atacando o presidente falando de genocida falando fazendo juízos de valor em um presidente que deveria guardar parcialidade guardar imparcialidade mostrar que ele está fazendo a condução dos trabalhos sem favorecer ou prejudicar qualquer um lado nós vemos também essa parcialidade na questão das investigações que como você bem disse não se quer investigar os desvios de recursos que ocorreram que nós sabemos que foram bilhões que ocorreram em estados e municípios eles dizem que na verdade o trabalho da CPI para investigar somente os crimes do governo federal fica notório fica notório fica nítido que eles estão produzindo esse teatro todo da CPI somente para criar uma narrativa contra o presidente como se o presidente tivesse agido de uma forma a ter aumentado o número de mortes que ele contribuiu com o número de mortes todos nós sabemos que isso é uma grande de verdade mas é isso que tem se criado essa parcialidade em que nós vemos por exemplo quando o Flávio Bolsonaro quando o Witzel aquele canalha aqui do meu estado que infelizmente foi o governador que surfou a onda Bolsonaro ele fazia questão de qualquer lugar que o Flávio Bolsonaro ia ele ia lá como papagaio de pirata para surfar a onda e dizendo que ele era o candidato da família Bolsonaro mas nunca foi presidente nunca teve nenhuma relação com ele ele o traiu o presidente fez toda essa bagunça essa lambança durante a pandemia e foi empichado obviamente por todos esses desvios todas as atrocidades que ele cometeu e quando ele foi convocado na CPI ele entrou com o mandado de segurança aliás com habeas corpus para ir como convidado porque quem vai convocado vai convocado como testemunho se ele comete se ele não fala a verdade ele comete perjúrio que é o falso testemunho então ele entrou com um habeas corpus para poder ir como convidado e convidado ele pode falar o que ele quiser pode falar o que ele quiser e aí ele falou um monte de ataques contra Flávio Bolsonaro e ele fez uma dobradinha com o Renan Calheiros acho que eles se reuniram antes fizeram uma dobradinha e aí a parcialidade foi tão grande que por exemplo nós vimos ali o Witzel fazendo ataques ao Flávio Bolsonaro na verdade quem levantou a bola primeiro foi o Renan Calheiros o Renan Calheiros falou assim olha em determinado dia enquanto você ainda era governador você disse que o senador Flávio Bolsonaro deveria estar preso por que o senhor disse isso? o que o senhor queria dizer com isso? nenhuma relação com pandemia nenhuma relação com CPI era uma querela pessoal dos dois uma briga política dos dois com relação às denúncias que o presidente Bolsonaro fazia contra o Witzel e aí eles diziam o seguinte o Randolph não, não mas a testemunha tem direito a falar vamos ver onde que ele vai chegar e tudo mais mas aí você vê por exemplo o contrário quando chegou acho que foi você mesmo quando você quis mostrar o vídeo do Luiz Miranda pra demonstrar a credibilidade que aquele sujeito tem conhecido nacionalmente até internacionalmente por todo o seu retrospecto um retrospecto de um caráter muito libado se pode dizer assim pra não dizer o contrário em que tem diversas denúncias de estelionato e foi mostrar aquele vídeo aí os senadores esses mesmo que diziam que tinha que deixar a testemunha falar sobre outros fatos pra poder chegar na verdade que se buscava eles diziam que aquilo ali não tinha relação alguma com a CPI não, não, não isso daí não pode isso daí não tem relação alguma com a CPI é uma tremenda safadeza canalice que esses caras estão fazendo eu não sei nem como a cara desses caras não fica vermelha eles fazem isso o tempo todo e não disfarçam não tem o mínimo de decência pra esconder o que estão fazendo fazem com naturalidade como se eles fossem ali tivessem o monopólio da verdade o monopólio do poder e Jody assim você tocou numa situação que esse momento pra mim quando foi ali o ex-governador do Rio quando foi ali outros personagens que são criminosos é um 7-1 foi um momento de muita vergonha de muita decepção pra todos nós e pra mim o que mais me doeu foi o seguinte é você ver ali bandidos sendo tratados como heróis como pessoas que estão fazendo bem ao país e pessoas decentes sendo tratadas como bandidos essa inversão não dá pra entender sabe porque eu acho que a CPI por mais que tenha preferência política por mais que os seus membros às vezes não gostam do presidente a oposição ao presidente tudo bem é do jogo da política agora você pegar pessoas que tem uma história uma história profissional uma história de vida que tem família que tem filhos que tem netos e você fazer ali uma verdadeira uma a palavra eu vou lá o esculhambação com a pessoa sabe um desrespeito um desfile de abuso de autoridades não dá pra entender isso sabe o que fizeram com a doutora Nisi Amaguchi o que fizeram com a doutora Mayra o que fizeram com outros ali assim de maneira totalmente desproporcional e aí quando vem lá o Witzel aí tratam como se fosse um herói o camarada foi afastado da função por corrupção desvio de recurso público dos hospitais de campanha do Rio o camarada foi afastado por bandidagem sabe foi caçado e foi caçado não foi apenas pelos deputados estaduais da Assembleia não foi caçado pelos deputados estaduais e com a participação do Tribunal de Justiça do Rio e que todos os recursos que ele tentou para voltar ao cargo não conseguiu mas na CPI ele é tratado como se fosse um herói então assim a CPI viveu essa inversão ela trata bandido como mocinho e trata pessoas que são decentes que estão tentando ajudar no enfrentamento da pandemia como se fossem pessoas desonestas bandidas isso não dá sabe você falou aí dos vídeos eu me lembro do dia que eu trouxe porque durante a CPI ela viveu fases das narrativas a primeira narrativa deles foi a narrativa dos medicamentos o que foi distribuído o que não foi o que devia o que não devia e tal mas assim só falava do presidente porque o presidente fez isso porque o presidente fez isso aí um dia eu levei um vídeo para mostrar quem é que estava comprando e distribuindo medicamento para as pessoas não foi para criminalizar esses governadores e prefeitos não foi por isso eu só levei para mostrar a hipocrisia do G7 que acusava o presidente mas que poupava os governadores falou peraí vamos lá naquele momento quando houve essa distribuição era uma aposta e outra quem disse que era uma aposta que deveria ser levada em consideração foram médicos profissionais da saúde e que usam e vão continuar usando tratamento off-label para muitas outras patologias para muitas outras doenças ou acham que depois da covid depois da cpi do circo vão parar não vai ter mais tratamento off-label quantas doenças Jodi nós temos hoje e que o protocolo farmacológico é baseado numa experiência do profissional de saúde e que isso acabou ganhando virando uma tradição o medicamento foi produzido para uma finalidade mas na prática médica descobriu-se que funcionava bem que respondia bem para uma determinada situação e isso é utilizado isso nunca foi criminalizado no caso da pandemia criminalizaram só que é uma criminalização parcial porque com relação ao presidente aí é criminoso é genocida é é trocou vacina por outra coisa mas quando eu botei o vídeo dos governadores falando que estava comprando não apenas recebendo comprando distribuindo entregando a gritaria foi enorme ninguém aceitava não isso é um absurdo isso não pode e em outros momentos também então assim a CPI é um grande circo é um grande teatro onde estão fazendo todo esse esforço e aí me permita dizer isso aqui todo esse esforço que eles estão fazendo de construção de narrativas é o jogo pré-eleitoral mas a polícia federal fez operações prendeu agentes públicos prendeu agentes privados colheu provas colheu evidências abriu inquéritos está investigando crimes graves corrupção passiva corrupção ativa organização criminosa roubalheira tudo isso com evidências e nós temos os documentos que já chegaram a CPI mas o que fazem ali parte e aí eu não vou fazer aqui generalizar não uma boa parte do G7 não nós não temos que avançar nesse sentido e agora recentemente eles começaram dizendo o seguinte não, não não estamos investigando os estados que o STF disse que nós não podemos investigar isso não é verdade o STF disse que não podia convocar os governadores agora os documentos estão na CPI se fosse assim o STF teria determinado o desencrenhamento dos documentos dos estados devolve tudo não pode ficar agora não pode ouvir o secretário de estado da saúde não pode ouvir lá um diretor do governo não pode ouvir empresários não pode ouvir quem comprou quem vendeu como fez porque fez então eles escolheram proteger o que aconteceu e é escandaloso nos estados nos municípios o Pará tem uma situação agora recentemente a última fase da operação da Polícia Federal aponta para um contato suspeito lá que é superior a um bilhão e duzentos sabe mais de um bilhão de reais na questão dos hospitais de campanha veja o Rio de Janeiro rendeu cassação de governador o Pará também está com uma situação grave Santa Catarina com problema o Amazonas nem se fala é um escândalo monumental compra de respiradores de loja de vinhos Santa Catarina respiradores que dava para comprar assim dez por um então tudo isso aconteceu no Brasil inteiro com essas evidências apuradas pela Polícia Federal e aqui um alento para nós o que a CPI não quer fazer a Polícia Federal dentro do seu papel constitucional está fazendo e vai dar respostas à sociedade brasileira com um trabalho sério sério né esses dias tentaram fazer uma 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 gracinha com a Polícia Federal bom eu se fosse vossas excelências não faria esse tipo de acusação com a Polícia Federal que a Polícia Federal séria e que nunca esteve a serviço de nenhum governo sabe e não está a serviço desse governo também ela está a serviço da sociedade brasileira cumprindo o seu papel senador o que eu percebo né e diante desse teu depoimento que a gente tem visto nessa CPI é que ela acaba se tornando né tem dois grandes objetivos né primeiro focar no presidente Bolsonaro desgastar o presidente Bolsonaro mas também fazer uma grande cortina de fumaça uma cortina de fumaça diante de tantos malfeitos de tantas adversações tantos desvios tantos casos de corrupção que temos visto em municípios em estados os senadores governadores e prefeitos que se ocupletaram nessa pandemia que desviaram eles estão muito satisfeitos com a atuação do pessoal da CPI porque estão blindando eles lá estão tirando o foco deles e a Polícia Federal eles podem pensar que estão ficando isentos mas a Polícia Federal continua investigando eu tenho certeza que uma hora toda a verdade vai vir à tona e vai ter muita gente saindo algemada muita gente em vários estados por estar comprando respiradores superfaturados fazendo contratos emergenciais para beneficiar empresas de pessoas ligadas a familiares todos esses desvios que a gente tem visto mas senador queria que você também pudesse comentar uma coisa que acho que a maioria das pessoas tem interesse que é o depoimento do Luiz Miranda porque foi um grande enganador muitas pessoas falam que ele é bolsonarista nunca foi sempre digo que ele era base de conveniência apoiador de conveniência enquanto estava ali andava de moto com o presidente e tudo mais inclusive em maio ele estava andando em motocicleta com o presidente e aí depois já acho que no final de maio ele veio com essa teoria de que estava tendo uma possível corrupção no Ministério da Saúde junto com seu irmão só que aí o fato que ele dizia era de março é muito contraditório ele está em março comunicando um fato de corrupção que aí ele falou que o presidente não tomou não teve diligências e logo em maio só que ele vai vir a público falar a respeito disso tendo andado algumas semanas antes com o presidente em motocicleta queria que você comentasse um pouco essa hipocrisia dele todas as contradições do depoimento dele Jodi assim é um depoimento foi um depoimento que acabou de certa maneira criando uma casca de banana para a CPI porque o grupo que comanda a CPI quando ele chegou ali com aquelas narrativas todas acabou entrando numa narrativa de que o governo tinha um grande escândalo de corrupção e aí a teoria da corrupção tomou conta da CPI e quando foram apurar um pouco mais a fundo aquilo que ele estava trazendo primeiro contradição aparente do início ao fim começou mentindo na CPI começou mentindo na CPI porque ele disse chegou lá e ficou o tempo todo dizendo que não sabia o nome que o presidente teria falado e tal que ele mesmo criou essa narrativa mas ele já tinha dito para os senadores lá na sala do café antes da CPI ele já tinha dito quem era e qual era a conversa e aí ficou naquela enrolação aí no final ele vai e diz o nome que teria surgido naquele encontro com o presidente só que assim alguém que realmente tem informação de algo que está acontecendo que seja verdadeiro e que leva para o outro comunica alguém que deveria comunicar espera tanto tempo depois para vir com a versão que ele veio isso não quando começou aquela fala eu falei mas isso não bate isso não funciona não é assim isso não existe tem que apurar então aí depois prometeu que ia entregar um dossiê para o presidente da CPI o presidente da CPI passou foi constrangimento porque disse anunciou que ia receber e depois ele mandou um bocado de papel lá que não tinha nada a ver com nada assim foi uma 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 eu não sei qual foi a motivação sabe ele eu acho que nesse momento muitas pessoas estão se estão se revelando né e eu acho que o tempo mostra isso sabe quem é quem quem é quem e aí Jodiá Par né tirando de lado aqui a falta de consistência do que ele levou ao presidente e veja que se realmente fosse algo consistente que tivesse alguma coisa ali acontecendo certamente que as providências que foram tomadas teriam identificado mas não identificou nada porque não tinha agora a par de tudo isso tem um negócio que é a chamada quebra da confiança sabe é alguém que desfruta né da possibilidade o presidente Bolsonaro tem essa qualidade essa característica desde quando era deputado eu fui deputado junto com ele ele sempre tratou os seus colegas com muito respeito daquele jeito dele né brincalhão fala o que pensa tem horas que dá umas caneladas é o jeito Bolsonaro e ele não mudou ele chega na presidência e continua sendo o mesmo Bolsonaro que era antes né fazendo o trato dele é o mesmo e as pessoas acabam confundindo essa liberdade né e às vezes passa do ponto quantas pessoas que às vezes saem de lá e fala em nome do presidente como se fosse algo assim de uma intimidade que não existe mas é o jeito dele tratar todo mundo né então eu acho que esse aspecto aí da quebra de confiança e de trazer né para uma CPI né uma acusação tão grave sem ter lastro probatório nenhum é algo que vai com certeza eu espero que ele tenha refletido sobre tudo isso né e que e que repense porque não vale a pena se é algo realmente grave comunica ele vá à Polícia Federal e comunica olha porque não dependia também o presidente não fez se eu conheço algo que é grave qual é a minha obrigação como um parlamentar como um servidor público como um cidadão é comunicar a autoridade competente para tal vai na Polícia Federal denuncia e as providências tem que ser tomadas agora repito a CPI entrou ali pisou numa casca de banana porque qual foi a manchete que eles começaram a dizer no dia seguinte estamos diante do maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro e eu no primeiro momento eu falei meu pai que coisa mas daqui a pouco eu falei mas vem cá quem está dizendo que esse é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro é a oposição e a oposição está dizendo que o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro não tem um centavo de real pago para ninguém olha só isso aqui já me mostra que nós estamos vivendo um novo tempo porque a corrupção do tempo dos governos do PT Lula e Dilma era de bilhões de reais só na Petrobras ali foram mais de 40 né sem falar nas estatais sem falar nos recursos que foram tirados do Brasil para Cuba para Venezuela para os países dominados pela esquerda ao redor do mundo só para você ter uma ideia só desse recurso que saiu do BNDES para fazer investimento lá fora foram 10 bilhões de dólares quase 60 bilhões de reais então quando você vê a oposição e muitos ali que a gente conhece porque estavam naqueles governos lá de trás falando de maior escândalo de corrupção e aí quando você vai apurar não tem um centavo de real pago esses casos da Covaxin por exemplo eles falaram ali que não tinha pagamento antecipado bom o contrato não previa pagamento antecipado e nas próprias trocas de mensagens você vê que a empresa quando foi notificada nós já vimos isso reconhecemos foi um erro e vamos ajustar e a coisa segue quando você apura tudo ali você vê não teve um real pago não veio vacina e não houve pagamento aí depois teve aquele caso do Dominguete lá aquele trio de patetas que ali pra mim foi um momento bizarro porque realmente são pessoas absolutamente desqualificadas pra tratar na esfera pública mas foi recebido foi ouvido por um servidor do Ministério da Saúde e talvez se não tivesse sido ouvido aí a CPI estaria dizendo o seguinte não deixaram de conversar com quem poderia vender vacina pro Brasil qualquer que fosse ali a postura do governo com aqueles três cidadãos a CPI acusava se não ouviu acusava por não ter ouvido e se ouviu acusa porque ouviu alguém que não tinha vacina pra vender não tinha carta de representação da AstraZeneca e tentou o que não podia entregar aí o detalhe tá bom tem escândalo de corrupção? tem um grande escândalo vem cá o contrato foi assinado pelo Ministério da Saúde houve pagamento de alguma coisa alguém se beneficiou do setor público do setor privado não, não o contrato nem chegou a ser analisado e a CPI gastou ali semanas Jô disse semanas sabe pra ouvir aquele policial lá o tal do Dominguete 171 o cara se passou em reuniões mas isso eles não quiseram investigar tá consórcio de prefeitos governadores ele fez lives negociando vacina com toda essa agente como CEO da Janssen mas a CPI convocou alguém pra falar dessa questão? não 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 convocou não, mas isso aí não interessa isso aí não interessa só interessa aqui no governo federal aquele o outro lá o Cristiano o camarada chega na CPI e começa a mentir do começo ao fim mente, mente, mente o único ponto que que eu que eu questionei ele e que ele foi honesto foi no que ele começou mentindo o tempo todo da CPI porque ele ele se beneficiou do tal do auxílio emergencial ele disse no começo da CPI que tinha alguém tinha feito o cadastro dele e ele tava recebendo lá o auxílio emergencial mas o pessoal ali o relator né o grupinho ali que comanda a CPI ninguém questionava ele quem foi que cadastrou o seu nome? porque quem fez esse cadastro cometeu crime é um estelionatário não pode ninguém perguntou chegou na minha vez eu faço a pergunta né olha isso aqui é um assunto que tem a ver com a pandemia porque o auxílio emergencial em razão da pandemia então eu quero te perguntar quem foi que cadastrou o seu nome no programa do governo federal do auxílio emergencial ele diz ah mas isso aí não tem nada a ver não quero envolver nenhuma outra pessoa não aqui não é o senhor que decide não o senhor tem uma informação que pode revelar um crime e um criminoso uma criminosa aí ele diz que não não sei o que que vai não eu vou usar o meu direito de ficar em silêncio eu falei não 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 o silêncio não cabe nessa hipótese porque o seu habeas corpus é para não produzir crime contra si nesse caso o crime é de terceiro então o habeas corpus não te protege o senhor tem que dizer e aí ele se desespera e cria uma cena aí ele vai fala para o lado do presidente da CPI dá para fazer um break todo mundo ouvi aí o presidente ele quer ir no banheiro ele pediu para fazer um break aí o presidente ele quer ir no banheiro eu falei tá bom presidente pode liberar ele foi no banheiro mas o advogado fica tá gravado meu vídeo depois se quiser repercutir o advogado fica o presidente porque eu já tinha sacado o que ele ia fazer aí o presidente não deixa ele ir não tem problema lá tem segurança tá tudo certo o presidente vai no banheiro o advogado tem que acompanhar não deixa aí foi bom 10, 15 minutos depois ele volta para a CPI e eis que volta com a nova versão ele passou a manhã toda dizendo que não foi ele que tinha feito chorando 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 aí quando eu volto ele disse não eu queria eu queria retificar o meu depoimento para dizer que foi eu mesmo que lancei os dados do sistema do auxílio emergencial a CPI passou o dia todo dando palco para esse criminoso o cara mente descaradamente aí eu falei presidente seria o caso de prender porque mentiu deliberadamente a CPI crime perjúrio aí eu ouvi uma voz saltitante do lado não ele se arrependeu ele se arrependeu ele se arrependeu você pega o áudio você vê claramente aí tem um outro questão de ordem senhor presidente não aí o presidente senador Marcos Rogério o senhor quer realmente que eu determine a prisão do da testemunha eu falei não presidente eu não vou pedir a vossa excelência que determine a prisão dele porque com relação a todos os demais eu fui contra sabe o trabalho dessa CPI é apurar a verdade mas eu não acho que a CPI tem que trabalhar com esse expediente de intimidação não presidente eu apenas queria mostrar ao Brasil a verdade e as pessoas já viram a verdade então não há não precisa além então assim eles trataram ali bandidos como heróis e pessoas decentes que estão trabalhando pelo país como criminosos essa é a CPI do seu com certeza Marcos Marcos senador e o pessoal tem visto isso muito nitidamente acompanhando nas redes sociais infelizmente a grande mídia esconde muita coisa da versão que eles querem mostra lá aquela versão eu assim fico indignado como até agora a mídia não conseguiu reproduzir por exemplo quando houve toda essa desmistificação da compra da Covaxin falaram que a Covaxin era o maior escândalo de corrupção como você bem disse que era um caso em que a vacina era comprada a mil por cento estava sendo comprada a mil por cento mais cara pelo governo brasileiro e aí a partir disso quando começou a investigar viram que na verdade o preço que estava sendo praticado para o Brasil ofertado para o Brasil é o mesmo preço para o mundo inteiro para o mundo inteiro 15 dólares nunca houve oferta de 10 dólares sempre foi de 15 dólares ainda assim o governo federal não comprou uma única dose uma única dose só que a narrativa permanece você sabe que o maior fake news nessa questão da Covaxin foi reproduzido pelo relator da CPI o senador Renan Calheiros ele começou a falar o seguinte que a vacina custava 150 dólares a dose e eu quando eu vi aquela primeira a primeira vez eu vi eu achei absurdo aí eu fui olhar para o invoice que eles estavam usando para poder dizer que era a vacina 150 dólares eu falei assim olha ou a pessoa a equipe eu não vou aqui falar de ela a equipe foi muito descuidada leviana ou então é muita maldade de quem está fazendo a acusação porque quando ele vai lá dizer que é 150 dólares a unidade a unidade a embalagem era uma embalagem com 10 doses né então você tinha 10 doses pelo valor que ele estava mencionando aí eu falei para ele o relator acho que fugiu da aula de matemática né faltou essa aula aí peguei mostrei só que Jorginho você falou agora pouco o negócio e que é uma tática deles e na verdade não é só nessa CPI já aconteceu em outros momentos antes isso é uma tática da esquerda o PT sempre perguntou isso repetiu a mentira mil vezes para tentar transformar a mentira em verdade não consegue não consegue a verdade continua sendo verdade a mentira continua sendo mentira ninguém vai conseguir mostrar por exemplo agora estão tentando vender aí que o Lula é inocente eles estão repetindo isso todo dia inocente 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 o Supremo inocentou inocentou isso é fato vem cá será que eles vão ter que deixa eu perguntar um negócio estou fazendo igual a CPI agora trazendo um assunto externo aqui para o debate será que eles vão conseguir ir lá para o Severo Severo aquele da Petrobras se lembra dele Paulo Roberto Costa faz tempo que o pessoal não ouve falar esses nomes será que vamos conseguir ir lá e dizer para eles aquela dinheirama toda lá que o pessoal da Lava Jato determinou que vocês tinham que devolver aliás o que já foi devolvido nós vamos pegar de volta agora vamos devolver para todos vocês porque ficou provado que o cabeça da organização criminosa é inocente todos vocês são também então aquilo que vocês voluntariamente disseram vamos devolver nós vamos devolver para vocês porque vocês fizeram um negócio que não precisavam ter feito vem cá podem repetir mil vezes não vamos conseguir provar que Lula é inocente e que essas coisas todas de corrupção não aconteceram no Brasil na CPI eles usam a mesma tática eles pegam por exemplo a questão da Pfizer só para reposicionar aqui na questão da Pfizer eles ficaram dizendo que o Brasil não queria contratar não queria contratar e que atrasou demais e que não fez e tal que foi uma escolha do governo de não fazer no dia que o CEO da Pfizer foi lá eu fiz alguns questionamentos diretos para ele para mostrar a linha do tempo primeiro a negociação começou em março do ano passado e veio acontecendo foram tantas reuniões tantas trocas de mensagens chegou num momento em que a assessoria jurídica da Pfizer e também do governo do ministério chegaram ao entendimento que não era possível contratar sem uma mudança na lei eu perguntei para o senhor da Pfizer isso aconteceu é verdade que a Pfizer não queria contratar com base naquela legislação porque não tinha segurança jurídica ele disse sim verdade o jurídico não aceitava contratar porque não tinha segurança jurídica é verdade também que só foi possível contratar depois que o Senado Federal e a Câmara aprovaram aqui a lei que permitiu ao governo contratar dentro dos termos que a farmacêutica estava exigindo por quê? porque eles queriam garantia internacional eles queriam um foro para dirimir qualquer questão um foro de Nova York isso afronta a legislação brasileira garantias com patrimônio que está lá fora enfim se eximindo de qualquer responsabilidade com relação a efeitos colaterais e ele disse é verdade só foi possível contratar depois da mudança na lei agora quantas vezes depois disso você ouviu o relatório ali e a oposição repetir que o governo não quis contratar não quis contratar ignorando todos esses fatos quer ver uma outra evidência de contradição a questão da Butantan o presidente o senhor Dimas Covas esteve na CPI e aí não nós íamos entregar a vacina a partir do segundo semestre de 2020 e falou que aquela fala bonita parecia até um marqueteiro falando aliás tem um papel tirando aqui a parte política que eu acho que quem está num órgão técnico não deveria se meter nesse aspecto é um bom quadro e o Butantan é fundamental para o Brasil boa parte das vacinas que nós distribuímos hoje no Brasil para o Brasil todo sai de lá então não estou misturando as coisas aqui não mas ele veio cá dentro do papel político e começou a dizer que não que olha nós íamos entregar vacina a partir do segundo semestre de 2020 e pá 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 e eu falei mas isso é mentira isso é mentira eu tinha uma gravação um vídeo durante uma entrevista que o Dória fez depois que pararam um documentário que estavam fazendo tem uma parte que foi gravada em off foi gravada depois que encerrou mas que eu estou gravando e pegaram a discussão dele com o Dimas Covas com o presidente do Butantan e nessa discussão ele falava de agarrar o chinês pelo pescoço foi foi verdade foi eu vou pegar aqueles chinês por quê? porque esses bolsominhos esses bolsão não sei o que esses malucos ficam me acusando porque a vacina não chegou e tal veja a preocupação dele ali era com a imagem dele era com o nome dele mais do que com o que estava acontecendo com as pessoas e tal aí o Dimas vai e fala governador até o dia 15 de janeiro vai ter vacina Coronavac governador até 15 de janeiro vai ter vacina da Coronavac bom como é que eles vêm na CPI dizendo que no segundo semestre vai entregar as vacinas do Butantan na parceria com o Sinovac se numa conversa acirrada e ali num nível até um pouco mais duro o presidente do Butantan está dizendo que em 15 de janeiro qual versão é verdadeira? A que ele falou com o governador como chefe dele ou a que ele estava dizendo na CPI? E em que momento em que foi possível contratar a vacina do Butantan e colocar para o Brasil? Não foi em janeiro? Foi a primeira vacina que chegou então as narrativas elas nascem mas quando você vai apurar e você vai olhar para os fatos elas se desmontam elas não param em pé como não parou da Pfizer como não parou da do Butantan como não parou a narrativa da corrupção corrupção sem dinheiro corrupção sem pagamento corrupção sem nada sabe? Então assim esse circo todo armado na CPI lá no final eles podem até colocar no papel o que eles quiserem colocar porque o papel aceita tudo mas os fatos estão aí para mostrar que o governo agiu e agiu com acerto veja o que está acontecendo agora o Brasil vai terminar a vacinação na frente dos Estados Unidos veja o que vai acontecer um país produtor de vacina uma potência mundial e o Brasil avançando muito então assim que eu não estou dizendo aqui Jordi e finaliza para não ficar monopolizando a conversa assim eu não estou dizendo que não houve erro não sabe? Ah Marcos então você acha que o governo federal não errou? Claro que errou todo mundo errou governo federal errou governos estaduais erraram governos municipais erraram ué você está lidando com uma pandemia de escala mundial que ninguém sabia exatamente como lidar com isso tudo novo tudo novo até hoje não se sabe veja nós imaginamos imaginávamos que que tínhamos descoberto aí né vacinas imunizantes para poder resolver tudo veja nós estamos agora enfrentando uma onda da delta né então assim erro todo mundo cometeu agora daí a chegarem a covardia de dizer que alguém escolheu né escolheu cometer um crime determinando a morte das pessoas sabe isso é de uma perversidade é de uma desonestidade sem tamanho que não dá para aceitar com certeza senador não é só desonestidade desonestidade intelectual com certeza mas é é muita má fé tem gente que cai nessa nessa ladainha assim mas eu acho que são poucos tem gente que realmente quer alimentar essa narrativa porque é contra o governo então assim são pessoas que não tem nenhuma empatia pelo ser humano porque se utilizam desse momento para poder criar narrativa e fazer guerra política colocar tudo na conta do presidente querem ver quanto pior melhor querem ver o Brasil acabando mesmo quanto mais mortes para poder chegar lá a culpa do Bolsonaro cara essa narrativa que a gente vê por exemplo militante de esquerda ah 500 mil 500 e quantas mil mortes são tudo na tua conta pelo amor de Deus tem que ter um pouco mais de pudor um pouco mais de pudor antes de vir com essa conversa fiada com essa conversa absurda quantos mortes nós temos ao redor do mundo quantos mortes tem nos Estados Unidos é óbvio é óbvio que é algo muito novo ninguém lembra o início da pandemia a gente não sabia nem como lidar com a pandemia a gente fechava as coisas aquele cenário apocalíptico e não tinha vacina e até hoje a vacina por exemplo é experimental a vacina nós sabemos que ela deve ser estimulada mas não deve ser obrigatória porque nós estamos diante de algo que tem seus efeitos colaterais tem suas consequências mas o que nós estamos vendo é um momento muito sui generis em que ninguém tinha lidado com isso mas o governo federal cumpriu o seu papel tanto adquirindo vacinas como você bem disse nós já superamos a população adulta dos Estados Unidos em vacinação estamos aí muito acima de vários outros países um país com dimensões continentais e ainda tomando todas as outras medidas econômicas para manutenção de empregos para poder estar atendendo a população mais necessitada com auxílio emergencial o dever de casa foi feito mas é óbvio que há erros que todo mundo cometeu por ser um período muito novo senador vamos caminhando já para o fim porque já tem quase uma hora de nossa live aqui eu quero te agradecer imensamente meu amigo dizer para você que para mim é um prazer poder estar falando contigo aqui te admirava como deputado enquanto eu era vereador hoje te vejo no Senado me espelho muito tenho aí como uma fonte de inspiração porque realmente nós temos 1513 deputados 81 senadores poucos são aqueles que nós sabemos o nome eu tenho certeza que contigo é a mesma coisa senadores talvez seja um pouco mais fácil porque são menos mas para a população mesmo saber o nome de cada um é muito difícil porque a gente sabe daqueles que se destacam aqueles que se destacam para o mal como Renan Calheiros ou Manaziz e aqueles que se destacam para o bem fazendo o bem sendo a voz de quem votou aquele que é o eleitor que é o real detentor do povo e você tem sido uma voz não só dos seus eleitores mas do Brasil inteiro de pessoas que se orgulham de ter um senador com tanta competência com tanta categoria tanta coragem e assim muitos deputados muitos na verdade políticos se espelham na sua garra na sua competência na sua determinação obrigado mesmo por ter participado aqui desse bate-papo conosco porque você tem sido realmente uma pessoa que fala para aqueles que não estão somente assistindo a Globo a Globo News essa mídia tradicional que tem um papel de desgastar o governo você fala a verdade acaba informando realmente mostrando a verdade para as pessoas estamos juntos meu amigo brigadão Jordi deputado Carlos Jordi primeiro quero te agradecer a oportunidade de fazer esse bate-papo muito agradável e quero fazer outras vezes com esse assunto ou com outro assunto também importante você é um quadro que qualifica o parlamento brasileiro engrandece a representação do seu estado do Rio de Janeiro e é de parlamentares assim que o Brasil precisa de parlamentares combativos e que com a verdade luta com coragem sabe não se acovarda e nesse momento que a gente está vivendo tão desafiador a gente precisa disso sabe felizmente você falou isso sobre a mídia tradicional e eu venho do jornalismo fui jornalista há muitos anos mas houve muito tempo em que o monopólio da informação estava na mão de poucos hoje com as novas tecnologias com as novas ferramentas digitais hoje cada cidadão ele é não só um receptor mas ele é também alguém que está comunicando alguém que está interagindo ele quer ser ouvido ele quer ser respeitado ele quer participar e talvez por isso nós tenhamos todas essas mobilizações acontecendo no Brasil afora uma mobilização diferente do passado que era uma mobilização vermelha hoje nós temos uma mobilização verde e amarelo as cores da bandeira do Brasil tomando conta e quem vai para essas manifestações é o produtor rural é o pecuarista é o agricultor é o piscicultor é o empresário é a dona de casa é todo mundo que quer um Brasil decente que quer um Brasil livre daquilo que nós vivemos no passado sabe coisas que nos envergonham coisas que nos entristece e que tira a oportunidade das nossas crianças dos nossos jovens de ter um futuro então eu queria aqui te parabenizar pela qualidade do mandato que você faz na Câmara Federal e dizer para você que assim a Câmara é um lugar bom para quem quer fazer a coisa certa e se destacam aqueles que colocam a cara se posicionam e a população do Rio de Janeiro de Rondônia e de outros estados também sempre reconhece quem tem posições quem tem lá tá bom e depois o tapete verde lá um pouco mais à frente aí quem sabe você não passa para o lado de cá para o tapete azul para poder fazer esse bom combate também dentro do Senado Federal eu acho que assim o Senado houve uma mudança muito grande na última eleição também no Senado Federal melhorou bastante a participação com outras vozes com outros pensamentos ali mas é sempre tempo agora uma coisa é certa eu vou dizer isso aqui para concluir para não ficar pesado aí todo mundo que fala em transformação que fala em mudança não há mudança sem participação a ferramenta da mudança é a participação popular a Constituição Federal quando ela foi estabelecer lá no artigo primeiro já que todo o poder emana do povo esse poder só é exercido quando o povo participa quando o povo diz vem cá não está falando por mim não está me representando essa voz não me representa foi eleito para representar mas não está representando é representante de si mesmo aí esse povo tem que se manifestar vai para as ruas vai para os movimentos vai para a internet para as redes sociais e participa não importa se vai ser manchete ou não um grande telejornal foi o tempo em que essa grande força falava pelos brasileiros ou manipulava a opinião pública brasileira hoje cada um que tem um smartphone na mão é alguém que não só recebe como interage se faz ouvir então que a gente continue avançando com o Brasil com consciência agora eu digo o seguinte que não é criticar por criticar não é participar só para ser mais um número é fazer com consciência é fazer com esclarecimento com informação porque a ferramenta o combustível que a gente precisa para vencer uma guerra de narrativas é informação um abraço grande a você a todos os internautas que nos acompanharam aí e olha foi um prazer muito grande estar ao seu lado aqui espero ter outras oportunidades com certeza amigão e vem cá para finalizar dia 7 de setembro vai estar onde? eu vou participar em Brasília vou ficar vou fazer por Brasília eu ia ficar no meu estado mas está vindo uma multidão de Rondônia para cá os pecuaristas produtores de soja pecuária psicultura agricultor todo mundo vindo eu vou lá para receber vocês e vamos estar juntos nesse grande mar de gente colorindo Brasília aqui de verde e amarelo acho que vai ser um momento histórico importante espero que seja uma voz repetindo o poder é do povo emana do povo todos nós representamos mas é o povo detentor desse poder espero que esse seja um eco que possa encontrar espaço em todos os lugares sabe dentro do parlamento dentro do executivo dentro do judiciário porque cada um que serve serve a pátria serve ao país serve ao povo brasileiro não pode estar desconectado dessas vozes desse apelo com certeza irmão eu vou estar na paulista estou tentando ver com o presidente se eu consigo participar em Brasília e depois vou com ele para São Paulo mas inicialmente vou para Brasília fala eu estou com essa dependendo da da situação aqui de repente eu passo essa ponte também mas por enquanto vou ficar aqui ó meu pai está te mandando abraço aqui ó o Jordão falou você me representa um abraço um abraço pro Jordão seu Jordão grande pai tem um grande filho um grande parlamentar a árvore é boa produziu bom fruto Deus abençoe ele sua família toda seus amigos o seu querido estado Rio de Janeiro que eu gosto muito também valeu irmão tamo junto um abraço muita sorte coragem tenha certeza que o povo brasileiro está contigo muito obrigado até Deus abençoe tchau 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 Obrigado.